Música Superior Tribunal de Justiça promove seminário para discutir a aplicação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Durante dois dias, ministros, operadores do direito, servidores públicos e estudantes estarão reunidos para discutir os diversos aspectos sobre a aplicação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero lançada pelo Conselho Nacional de Justiça. O principal objetivo é instituir um guia para a magistratura com foco na eliminação do tratamento desigual ou discriminatório e no aprimoramento das respostas judiciais às agressões contra as mulheres. Na abertura do evento, a presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, destacou que o tema é essencial para o aprimoramento do judiciário e para a construção efetiva da equidade de gênero. A temática relativa à equidade de gênero ocupa papel de destaque. Tanto é que o alcance da igualdade de gênero e o empoderamento feminino foram erigidos à condição de pilares da OEDS 5, da Agenda 2030 da ONU, que visa, dentre outras ações, a adoção e o fortalecimento de políticas sólidas e da legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero e para o empoderamento de todas as mulheres e meninas em todas as áreas de atuação. Os debates irão traçar soluções para evitar que a violência contra as mulheres, nos âmbitos privado e público, seja seguida de uma violência institucional. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, destacou a importância deste tema. Convocados estamos todos nós a colocar uma lupa sobre as fórmulas institucionais correntes, visando a revisar normas, práticas e políticas reprodutoras da desigualdade em matéria de gênero, a partir de uma metodologia de julgamento diferenciada, que leve em consideração, no processo de exegese e aplicação do direito, não somente as normas textuais em sua forma abstrata, mas também as invisibilidades concretas. Também participaram da abertura do seminário o ministro-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Lélio Bentes, o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, e o diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ministro Mauro Campbell Marx. O evento se estende até amanhã, com painéis de debate que irão abordar aspectos como posicionamento do STJ e das justiças estadual, federal, militar e da justiça do trabalho sobre o tema, a construção, a importância do protocolo e o contexto internacional da perspectiva de gênero. A íntegra do seminário pode ser acompanhada pelo canal do STJ no YouTube.